Música TVC Agora Apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida Diga Três Lagoas, a gigante do seu lar Amor Saúde, Avenida Antônio Trajano, 542 Centro Oral Únique, por você, sempre o melhor Casa das Cores, casa com você Todimo, a gente nasceu para construir Claro, vem para a Claro agora mesmo Com a Claro, a casa brilha TVC Agora E aí, Rody? E aí, minha gente, tudo bem? Bom dia, muito prazer Eu sou o Rody Ney Vieira e a partir de agora Está no ar o TVC Agora com notícia Informação e a sua participação Nesta terça-feira, dia 1º de março É carnaval, é folia Muita informação, isso sim Sem carnaval, mas Obviamente com muito trabalho e com muita alegria Para você que nos assiste A partir deste momento, seja bem-vindo Que Deus te abençoe Agradeço imensamente já a todo mundo Que está junto com a gente aqui No nosso Instagram Então faz o seguinte, já compartilha A nossa live aí, tá bom? Arroba Cultura TVC Ou JP News MS São duas páginas transmitindo Simultaneamente aí o nosso programa E também estamos ao vivo Pela Rádio Cultura FM 106.5 E acompanha também no Instagram aí, minha gente Olha aí, ó Arroba Rody Ney Vieira Para você me seguir lá no Instagram Para a gente poder bater um papo E aí trocar uma ideia também Aí através das redes sociais Vamos aos destaques de hoje Coloca na tela aí o destaque da minha querida Tati Simon Que vem falando de oportunidade da UFMS Olá Rody, bom dia para você Bom dia a todos Terça-feira de carnaval E daqui a pouco eu chego na programação Com oportunidade de emprego Concurso para UFMS Vagas para professores Já já no TVC Agora de hoje Valeu Tati, minha querida E olha, vamos agora com a Day Oliveira Que vai falar aí daquelas ligações Chatas, incômodas Que a gente vive recebendo aí Tentando vender coisas De tudo quanto é tipo, né? Vai, Day! Olá Rody, bom dia a você A toda audiência do TVC Agora Hoje o assunto é a lei geral de proteção de dados Muitas pessoas não sabem Mas a maioria das ligações constantes E inconvenientes que recebem no seu aparelho celular São frutos de vazamentos de dados E é sobre este assunto Que eu volto para falar já já E não para não Tem muito mais PM recupera carro que foi tomado de assalto Em Três Lagoas O proprietário ficou na mira de um revólver E a Igrejinha Santo Antônio Já está aberta para visitação E em breve estará funcionando Até o período da noite, hein? Já já a matéria completa para você Aqui no seu TVC Vamos falar ainda da fiscalização de rotina Na BR-158 em Brasilândia Feita pela PRF Que resultou na prisão de três homens Que estavam em um carro com 20 quilos de maconha É muita droga, hein, meu povo? E terminou ontem o período de defeso Que é o período chamado de piracema Então a pesca já poderá ser retomada Já já a gente vai falar sobre isso também Morador do Jardim Carioca Flagrou um ladrão durante a madrugada Forçando a porta da casa dele Tentando invadir a residência Para cometer um assalto Um corpo, né? O assalto Porque o morador estava lá Tudo isso e muito mais a partir de agora No seu TVC Aqui pela sua TVC HD Canal 13.1 Ao vivo também pelo facebook.com Barra Cultura TVC E JP News Além de transmitir ao vivo e simultaneamente Pela Rádio Cultura FM 106.5 Não esquece também Que nós temos o nosso canal direto de comunicação 992-34-4539 Manda sua mensagem, manda sua foto, manda seu beijo, manda seu vídeo E interaja junto com a gente Que hoje é terça-feira, 1º de março É carnaval Sem carnaval, mas com muita alegria E a sua TVC está aqui para te fazer companhia A gente começa assim, ó A UFMS está com ingressos Aliás, com inscrições Abertas em processo seletivo Para contratação de 25 professores substitutos Em 5 campos do estado, tá? E tem vaga para 3 lagoas também Tati Simão Especialistas, mestres e doutores Que queiram atuar na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul Como professor substituto Podem participar do processo seletivo Que disponibiliza 25 vagas As inscrições são feitas pela internet Direto no site da UFMS Até o dia 4 de março Por meio da página concursos.ufms.br As vagas serão distribuídas em 5 cidades Aqui da UANA, Paranaíba, Chapadão do Sul, Campo Grande e, claro, Três Lagoas A UFMS destaca que este já é o segundo processo seletivo Para a vaga de professores substitutos Para o primeiro semestre do ano de 2022 Para o campus da UFMS de Três Lagoas Estão disponíveis 6 vagas As oportunidades são para professor em linguística e literatura Pediatria, Clínica Médica e Clínica Médica Neurologia Os salários variam conforme a carga horária e a titulação Para professores especialistas com carga horária de 20 horas por semana A remuneração é de R$ 2.459 E para doutores chega em R$ 3.522 Dentro da jornada de 40 horas por semana O salário é de R$ 3.600 para especialistas E R$ 5.831 para professores doutores Além do auxílio alimentação Que varia de R$ 229 a R$ 458 De acordo com a carga horária Conforme o edital O candidato só poderá se inscrever para uma única vaga Somente poderão ser contratados Os candidatos classificados Que apresentarem o diploma da formação exigida No momento da sua contratação Está aí uma grande boa oportunidade então Corre fazer sua inscrição Olha, recentemente a Lei Geral de Proteção de Dados Passou a ser parte da Constituição Federal O que torna um direito fundamental do cidadão Adá Oliveira traz uma reportagem Que fala sobre este assunto A Lei Geral de Proteção de Dados Já cumpria com a preservação dos direitos essenciais Da privacidade de cada pessoa Dentro do território brasileiro E é válida desde agosto de 2020 Mas desde o dia 10 de fevereiro Ela passou a ser uma emenda constitucional O advogado Tiago Cirarrata Explica na prática como isso traz mais segurança ao cidadão Agora os dados não só serão tratados por leis ordinárias Mas foram elevados ao status de direito constitucional Passa a ser um direito e um dever Da União, dos Estados, do município De proteger os dados da pessoa Assim como protegem nossa liberdade Assim como protegem a vida E com a emenda constitucional Tiago explica também A importância maior que a lei representa Inclusive para a atuação do Poder Judiciário O primeiro motivo é a questão legislativa Não se pode mais agora alterar essa proteção de dados Por mera legislação Agora nós temos uma emenda constitucional Foi elevado a cláusula Petra E não pode haver retrocessos nesta matéria Com relação a isso também A partir de agora a União Não só deverá ter uma posição de fiscalização Mas também uma imposição de medidas positivas Ou seja, criar maiores ferramentas E maiores formas de fiscalizar E de evitar que os dados das pessoas Sejam usados de formas fraudulentas O vazamento de dados pessoais Pode gerar prejuízos Como a clonagem de cartão de crédito Abertura de contas Operações de empréstimos E compras de produtos no crediário E para as empresas, instituições públicas e privadas E sociedade de economia mista É necessário se adequar às regras Para a preservação dos dados Que possuem seu poder Qualquer empresa que tenha, por exemplo, funcionário Ela lida ali com informações Dessas pessoas Então, primeiro, ela precisa conhecer Qual é esse banco de dados que ela possui Esses dados, eles têm que ser utilizados Para a finalidade específica Para o qual eles foram fornecidos Então, se eu utilizo os seus dados Para o meu contrato de trabalho Eu não posso desvirtuar essa finalidade Eu não posso pegar esses dados E vender para uma outra empresa Para que ela tenha um cadastro ali E possa oferecer outros bens e outros serviços Então, eu preciso ter o consentimento Eu preciso que esses dados Eles cumpram a finalidade Para que eles foram transmitidos E eu preciso dar transparência Nesse tratamento de dados Muitas pessoas talvez não saibam Mas a maioria das ligações Que recebem seu aparelho celular Essas ligações constantes e inconvenientes São frutos de vazamentos de dados E por isso elas podem recorrer à justiça Para que isso não aconteça Estando resguardadas pela Constituição Federal Como o advogado Tiago explica Esse é uma das causas Um dos prejuízos que nós mais temos Quando os dados são vazados Além de inúmeros outros Como os fraudes Falsificações de documento Mas esse é um que já está presente No nosso dia a dia Quando você recebe diversas ligações De diversos locais Você tem que sempre parar para pensar Como conseguiram o seu número Como sabiam que aquele número é o seu Isso é fruto de um vazamento de dados E ainda mais Quando isso se tornar incessante Você pode sim pedir para que essa empresa Ou entrar com uma ação judicial Para localizar, identificar Qual é o número que está fazendo E como ele obteve o acesso a esse seu dado Para que você possa até pleitear uma indenização Joyce, você sabia que essas ligações Inconvenientes, constantes São frutos de vazamentos de dados Que um dia foram para pessoas Que não deveriam? Não Não sabia A senhora recebe bastante ligação? Já tive vários casos Recebendo A gente achava que era do presídio Ameaçando Ligações de ofertas também Que a senhora nem imagina Que já tenha passado o seu número O seu contato A senhora recebe também? Recebo também Só que eu recuso tudo, né? Antônio também não imaginava Que por conta do vazamento de dados O seu telefone toca sem parar Por números que ele nunca viu E opina sobre a segurança que a lei traz Sim, sim, muito importante Muito importante nós como cidadãos Ter esse direito garantido O primeiro passo a ser adotado Quando a pessoa detectar Que algum dado apareceu em site De forma não autorizada Ou em qualquer outra situação parecida É necessário registrar um boletim de ocorrência Que assim você vai se resguardar De que outras pessoas não usem seus dados De forma fraudulenta Após a realização do boletim de ocorrência Inclusive, se você verificar Que, por exemplo, seus dados bancários Movimentações estranhas Comunique ao seu banco Que você possui conta corrente Pode comunicar também ao Serasa Ao ISPC E até mesmo se você for uma empresa Um MEI Comunicar à Prefeitura Para que outras pessoas Não emitam notas fiscais No nome da sua empresa Após isso, se você verificar Um prejuízo Você pode ingressar com uma ação Indenizatória, anulatória Junto ao Poder Judiciário Para isso, vai ser necessário Um advogado ou um defensor público A Maria trabalha com vendas E está atenta à importância da lei É uma lei muito interessante Porque assim não adianta nada A gente, como vendedor, saber E a população em si não saber Então eu acho bem interessante As pessoas em si procurarem um pouco Saber sobre essa lei nova Que está saindo aí E vamos ficar atentos, pessoal Tiago explica que na esfera pública Existe uma certa liberalidade Para que órgãos públicos Possam compartilhar ou transferir dados Para cumprir o interesse público Sempre dentro da lei O advogado acredita que a fiscalização Deve ser mais intensa Para empresas privadas Porque são elas que de forma fraudulenta Pegam esses dados E vendem esses dados Para outras empresas Para fazer lucro Com aquilo que não lhe pertence E que a punição Venha de forma exemplar Afinal de contas A partir do momento que nós Cidadãos Confiamos numa empresa Para fazer o armazenamento Desses dados Ela se torna responsável Por isso também Então a partir desse vazamento É possível sim Identificar e tem que punir Essas empresas Que fazem essa canalícia De vender os dados De forma sorrateira Sorrateira Escondida E aí depois Nós Cidadãos É que ficamos reféns Às vezes não só dessas empresas Que tentam nos vender de tudo Mas também de Estelionatários e bandidos Olha, vamos falar pelo menos De coisa boa, né? Porque, presta atenção minha gente É a promoção Explosão de prêmios Já foram 12 grandes sorteios Prêmios que fizeram a diferença Na vida de muita gente Centenas de prêmios Sorteados nas redes sociais E ao longo de toda a programação Das emissoras do Grupo XM Mas agora Chegou a hora, meu povo Dia 6 de maio A partir das 11 da manhã No TVC Agora Aqui na sua TVC HD Acontece o sorteio final Da promoção Explosão de prêmios E tem um carro Zero, zero Quilômetro Pra você de presente É isso mesmo, meu povo Um carro zero De aproximadamente 60 mil reais É muita grana Pra concorrer Compre nas empresas participantes E preencha o seu cupom Inovatec Destaque celulares Restaurante bacana Marina do Lago Laboratório Biocito Vasoli Olho vivo Vistorias Sorveteria Gela Boca Doutor Ernea E atenção, hein? Sorteio final então Dia 6 de maio Ao vivo pela TVC HD Mais uma promoção exclusiva Do Grupo XM Porque juntos a gente faz a diferença Olha, a venda da fábrica De fertilizantes da Petrobras Em Três Lagoas Pode ser afetada Com essa guerra que está acontecendo Quando a Rússia invadiu a Ucrânia Esse confronto armado Que está acontecendo no leste europeu Matéria da Ana Cristina A guerra entre Rússia e Ucrânia Pode afetar a economia do Brasil Aumento das pressões inflacionárias E redução das perspectivas de crescimento econômico São alguns dos efeitos desta guerra na economia brasileira A Rússia é o terceiro maior produtor E o segundo maior exportador de petróleo do mundo E um conflito envolvendo o país Prejudica o fornecimento da commodity Os efeitos da diminuição da oferta Pode ser ainda mais devastadores Por conta do crescimento da demanda por combustíveis Com a reabertura das economias pós pandemia E a maior parte dos fertilizantes importados pelo Brasil Vem da Rússia Esses produtos são produzidos a partir do gás natural Especialmente os nitrogenados, fosfatados e o cloreto de potássio A importação de fertilizantes para o Brasil Inclusive foi um dos assuntos discutidos pelo presidente Jair Bolsonaro Com o presidente da Rússia, Vladimir Putin Há cerca de 15 dias eles se reuniram Antes do início da guerra Para tratar sobre o assunto Em coletiva imprensa, depois dos ataques Bolsonaro falou da importância dessa parceria com a Rússia Para o fornecimento de fertilizantes Além de se aumentar da nossa parte a importação de fertilizantes Nós conseguimos junto o empresariado russo Que a fara da UFN3, que já vinha a ser discutida com a Petrobras Com a Ministra da Cristina da Agricultura Que passasse então das mãos do empregado russo E nos próximos meses vamos passar a produzir fertilizantes Em três laguas madrugando o sul A venda da UFN3 é uma questão que preocupa Pois a guerra entre a Rússia e a Ucrânia Pode interferir no processo de venda Da fábrica de fertilizantes Para o grupo russo Acron O secretário de desenvolvimento econômico De Mato Grosso do Sul, Jaime Verruck Falou sobre o impacto dessa guerra na UFN3 Cuja venda da fábrica já estava sendo tratada Entre o grupo russo Petrobras Governo do Estado e Prefeitura de Três Lagoas Até quinta-feira As nossas reuniões com a equipe técnica da Acron E da Petrobras continuaram normalmente Mas fica evidente que um processo desse Vai ter um retardamento Na questão de toda a contratualização Que está ocorrendo Nesse momento é essa fase Que está ocorrendo de contratualização E vamos ver A partir de amanhã Nós temos algumas preocupações Sobre essas sanções econômicas Principalmente em relação ao fluxo de capital Então, assim, a minha avaliação É que deve ocorrer um retardamento Nós não temos nenhuma sinalização Nesse momento de suspensão Desse processo Não há indicação disso Mas, durante a semana Nós vamos estar acompanhando Em função das ampliações Das sanções Ao governo russo Essas sanções, sim Elas podem trazer Um retrocesso em negociações Em função de alteração De fluxo de capital Restrições De acesso a fluxo de capital Mas a Acron Ela já existe no Brasil Uma empresa que está Operando no Brasil Quer dizer, ela pode dar continuidade A isso A partir da Acron Brasil Mas É um momento de atenção E um momento de preocupação O secretário falou também Sobre a questão da UFN3 Se transformar em uma misturadora O Brasil precisa Se eles tomarem a decisão Imediatamente De entrar com a misturadora Isso é extremamente positivo Que nós já teríamos A operação Investimento inicial A importação dos insumos E a venda de fertilizantes O Brasil está em uma crise De fertilizantes Durante esse período Até porque Deixar muito claro Cris Que os incentivos fiscais São para a indústria A regra de incentivos fiscais Para uma misturadora Ela vai ter o mesmo incentivo fiscal Que o Eringer tem O Afertipart tem Tantas outras Misturadoras que tem aí Então assim A questão da misturadora em si Ela é relevante Porque você teria Um investimento Em uma oferta Em uma estruturação De curto prazo E a questão Da separadora Ela tem que exatamente Ultrapassar essas questões De fornecimento de gás Contrato de fornecimento de gás Tecnologia Lembra que Essa tecnologia Mas é de 2011 Então o governo do estado E a própria prefeitura Municipal Se posicionou muito claramente No dia da Cron Nós temos interesse Única e exclusivamente Na indústria separadora Isso que eles estão discutindo Com o governo do estado A misturadora Seria uma ação De curto prazo Para que a gente pudesse Avançar E ter disponibilidade É só isso Agora A decisão Obviamente É É da empresa Mas em momento nenhum Se discutiu com eles A não instalação Da indústria O que se discutiu Era antecipação De investimentos Para uma misturadora Para eles fazerem Um encadeamento Estrutural E depois E na verdade Esse assunto Ele acaba sendo irrelevante Nesse momento Quando nós temos Uma situação tão grave Em relação A questão Diplomática E econômica Mundial Então Eu acho que Essa discussão De A ou B Ela é Indústria A ou B Mas a nossa posição Foi muito clara Do governador O interesse Que nós temos É na separadora E todas as negociações Realizadas com o governo do estado Tratam da separadora Sendo a misturadora Com um processo Intermediário Para quem chegasse Até a implementação Definitiva Da indústria Separadora de gás Bom, vamos ficar Acompanhando a situação Com bastante atenção Olha, a polícia militar Recuperou um carro roubado E conduziu dois homens Para a delegacia Na madrugada De segunda E dos dois Um ficou preso Por roubo Enquanto o outro Acabou liberado Por ser menor de idade Na madrugada De segunda Feira A polícia militar Prendeu um homem De 23 anos E apreendeu Um menor De 17 Por roubo Majorado E também Por posse De entorpecentes De domingo Para segunda A polícia militar Foi chamada Às três da manhã Para comparecer Em um bar No bairro São João Aonde um homem Relatou Que teria O carro Sido roubado Por uma dupla Que armado Com revólver Teriam ameaçado ele E levado o carro Um veículo Volkswagen Santana Trinta minutos depois Uma viatura Da Rádio Patrulha Que fazia rondas Na região do Orestinho Recebeu informação De que um veículo Santana Fazia manobras perigosas E logo Os policiais Confiaram que poderia Ser o carro roubado Rapidamente A guarnição Foi até O Orestinho Aonde encontrou O carro Parado Em um cruzamento E os dois Ocupantes Trocando o pneu Da frente Após o que dirigiu O carro Perder o controle E subir na calçada A dupla Recebeu voz de prisão O maior De idade Desmentiu A história Da vítima Disse que não teria Roubado carro nenhum Que ambos Estavam bebendo No bar Lá no bairro São João E que ele teria Pego o carro Emprestado Para buscar mais cervejas Por ser Três e trinta Da manhã E saber que Naquele local Não havia bares Que vendiam cervejas Os policiais Começaram a indagar E o maior Acabou confessando Que iria comprar Entorpecentes Com ele Os policiais Encontrou uma trouxinha De craque Ele relatou Que seria Por consumo pessoal E negou Que tivesse roubado O carro Também não foi encontrado Nenhuma arma de fogo Com a dupla Mesmo assim A vítima Continua insistindo Dizendo que o carro Teria sido roubado Ambos foram levados Para a delegacia Aonde prestaram Esclarecimentos Por conta Do dano Que o carro Sofreu Com a imperícia Do menino Dirigir o carro O guincho da PM Foi solicitado Para fazer O transporte Do carro Do local Até o pátio Do Detran Lá na delegacia Ambos ficaram Frente a frente E no depoimento O delegado Acabou se convencendo Que de fato Houve o roubo E deu voz De prisão Para o homem De 23 anos Que vai responder Pelo crime De roubo E também Por corrupção De menores E de posse De entorpecentes Para o consumo Pessoal O carro Foi restituído Para a vítima Agora Quem vai Analisar o caso E ouvir as partes Para saber O que de fato Aconteceu E quem É responsável Pelo o que Nessa história Será a justiça Agora o rapaz De 23 anos Vai ter que aguardar Pela audiência De custódia Que poderá acontecer Na quinta Ou só na semana Que vem Para prestar Esclarecimento Sua justiça E tentar convencer Que de fato Não roubou o carro Ou a promotoria Acabar não sendo Levado pela Desculpa Dada pelo rapaz E protocolar A denúncia Pelo crime de roubo Agora Somente com Deslubramento Da justiça Iremos saber O que de fato Será colocado Nos autos Desse caso Que foi registrado Na madrugada de segunda Rapaz Que conversinha esquisita Tem que diz Que me diz Que diz Que não diz Bom Polícia Que vai ter trabalho Agora pra Saber quem tá Contando a verdade Quem tá contando mentira Olha a verdade Mesmo Só na Todimo Redescubra Sua casa Com a Todimo E o povo Diversas ofertas Exclusivas Esperam por você Para reformar Ou construir A sua casa Tem porcelanato Helena 61 por 1,20 Esmaltado Polido Retificado 119,90 Tem torneira Flexível Para cozinha 119,90 Veneziana Sassazak Branca 999,90 Caixa de gordura Tigre Com cesta E tampa 379,90 Ou seja 379,90 Tem ainda Lustre StarTech Rico 329,90 E tem mais novidades Agora a Todimo Tem cartão Meu povo Com ele Você parcela Suas compras Em até 10 vezes Sem juros Ou em 36 vezes 36 parcelas Fixas E o seu limite Para comprar Na Todimo Pode ser Em até 3 vezes maior Olha que demais Olha que bacana Olha que ótima notícia Tudo isso Com a menor taxa Do mercado Meu povo Não é demais? Então corra Para a Todimo Visite uma das lojas E faça já O seu cartão Todimo Olha que legal Todimo Redescubra Sua casa Em Três Lagoas Na avenida Capitão Linto Mancini 311 É Todimo Não perca tempo Corre para a Todimo Olha vamos agora Conversar ao vivo Com a minha querida Não? Não deu certo? Sinal lá Entendi Entendi Tá bom Daqui a pouco Então a gente Volta com Vamos para o seguinte Vamos para o intervalo Daqui a pouco Então eu falo ao vivo Com a minha querida Daia Oliveira Com informações Do Balneário Municipal Aqui de Três Lagoas Fica por aí Não sai daí não Minha gente Nasce o novo centro de oftalmologia na cidade de Três Lagoas Médicos titulados e com os recursos mais modernos na medicina para os tratamentos oftalmológicos Tudo isso em um hospital que você já conhece Centro de Oftalmologia do Hospital Auxiliadora Sua clínica com estrutura ampla, equipamentos tecnológicos e equipe altamente qualificada para atender você e sua família Hospital Auxiliadora 101 anos de cuidado com a vida Vocês já sabem o quanto eu admiro e confio na Oral Unic Ela está comigo não só cuidando da minha saúde, como também da beleza do meu sorriso Na Oral Unic, você faz seus implantes em uma clínica premium, completa, com todo o conforto e com a máxima qualidade e total segurança Implantes dentários É na Oral Unic Agende já a sua avaliação Oral Unic Por você, sempre o melhor Quer ganhar um churrasco completo aí na obra? Com direito a carne, carvão, refri e até cervejinha Acesse jpnews.com.br barra promoções Churrascal, churrasco na obra Apoio Dubai Conveniência Filinto Miller 1684 Lado da Tabacaria Dubai RKM Máquinas Aqui tem soluções T.E.T. Materiais para Construção Clodoaldo Garcia 517 Constrolus Mix Solução de concretagem com alto padrão de qualidade Apoio Mercado e Açougue Fábio Lanches Churrasco na obra Ah, a gente pode invadir a sua obra também Nós vamos invadir sua obra E vamos perguntar qual rádio você ouve Se responder Cultura FM, fatura o Churrasco na Hora Churrasco na Hora Churrascão da Cultura Todo sábado, às 11 da manhã Na Cultura FM e TVCHD RCM Negócios Os maiores formadores de opinião da nossa cidade e região Em uma conversa franca com André Milton Empreendedorismo, estratégia, gestão e os rumos da nossa economia estadual RCM Negócios Estamos de volta, minha gente Agora nós vamos lá para Campo Grande Conversar com a minha querida Lorraine Fala, Lorraine, tudo bem? Bom dia Oi, Rude, tudo bem por aqui e por aí? Bom dia para você também Graças a Deus, tudo bem Olha, a Lorraine vem chegando aqui ao vivo, meu povo Porque ela vem trazendo informações de funcionários Da companhia aérea que foram presos por tráfico de drogas Como que foi? Onde aconteceu isso, Lorraine? Pois é, Rude, esse episódio aconteceu no aeroporto de Campo Grande No final de semana São dois funcionários da Azul Linhas Aéreas E esses funcionários foram presos aí numa investigação Numa operação feita pelo batalhão de choque Os dois funcionários da companhia aérea azul foram presos no sábado Mas eles foram demitidos pela companhia aérea nesta terça-feira Eles participavam aí, segundo informações da polícia De um esquema que pode ter traficado mais de meia tonelada de drogas A partir ali de voos do aeroporto internacional de Campo Grande A operação comandada pelo batalhão de operações policiais especiais O BOPE no aeroporto de Campo Grande Contou, inclusive, até com cães farajadores E a polícia encontrou 63 quilos de uma substância análoga à maconha Os envolvidos são Diego Cordeiro de Lima, de 29 anos E João Vitor Mendonça de Freitas, de 25 anos Que foram presos em flagrante Eles contaram à polícia que estavam há cerca de um mês Despachando encomendas E que acreditavam ser eletrônicos ilícitos Então eles disseram que não tinham conhecimento Sobre essas mercadorias despachadas através dos aviões E que desconfiavam que se tratava de equipamentos eletrônicos Mas, na verdade, a polícia descobriu que eram drogas, né, Rude? Então tem também essa suspeita aí de que 500 quilos Chegaram a ser despachados durante esse esquema que a polícia identificou A Linha Aérea Azul, a Linha Azul Linhas Aéreas, perdão Se posicionou nesta terça-feira, já emitiu uma nota oficial Em que disse que demitiu os funcionários E está aí aberta aos esclarecimentos à população O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Aqui de Campo Grande, do centro de Campo Grande E os dois envolvidos foram presos e encaminhados para essa delegacia, Rude Pois é, situação bastante séria e grave, né? A gente sabe do controle que é feito dentro dos aeroportos E mesmo assim esses funcionários estavam conseguindo fazer esse transporte Lurane, obrigado pela sua participação Boa terça-feira de carnaval por aí Pois é, né? Que carnaval? Quem sabe o ano que vem Se Deus quiser Peguei um abraço, fica com Deus Tchau, tchau Opa, desculpa Está aí a Lurane, lá diretamente de Campo Grande Em... Diretamente da Rádio CBN, em Campo Grande, né? Situação complicada, né? A gente, por exemplo, quem viaja sabe o controle rigoroso que acontece aí Principalmente nos aeroportos das capitais E em Campo Grande não é diferente também É a capital do estado, controle rigoroso E mesmo assim, o crime organizado está conseguindo recrutar funcionários de empresas aéreas Para fazer aí esse transporte Quando eu falo recrutar, às vezes a oferta financeira acaba sendo tentadora demais E algumas pessoas acabam cedendo Mas a polícia também está no encalço Está fazendo aí o trabalho bem feito justamente para inibir esse tipo de ação Esse tipo de transporte Para não utilizar o espaço aéreo para transporte, para logística dos traficantes Olha, vamos falar da igrejinha agora de Santo Antônio Presta atenção, meu povo Depois de um bom tempo aí Passando por uma restauração A igrejinha de Santo Antônio já está aberta ao público E em breve Vai ficar aberta a população Até às 8 horas da noite Vamos ver A igrejinha de Santo Antônio em Três Lagos já está aberta ao público Depois de passar por um processo de restauração O trabalho foi feito pela empresa Bergamo Construtora com sede em Campo Grande Desde dezembro do ano passado A igreja foi aberta ao público Atualmente, uma vez por semana Sextas-feiras tem missa na igrejinha Para um público reduzido Assim que a fonte aqui da pracinha Da igreja de Santo Antônio estiver pronta Em pleno funcionamento, inclusive com peixes Os portões ficarão abertos Durante o dia para visitação da população Até às 8 horas da noite A igrejinha foi construída No ano de 1914 Por Antônio Trajano dos Santos Fundador da cidade E localiza-se na avenida Que recebe o seu nome Santo Antônio, por sua vez Era o santo de devoção de Antônio Trajano E se tornou o padroeiro de Três Lagos Ainda na década de 1910 Foi construída a praça da igreja Pela comunidade portuguesa da cidade A igrejinha está localizada Na avenida Antônio Trajano Bem em frente à Praça Rama Estépte E está sob a responsabilidade Da diocese de Três Lagoas A igrejinha se tornou um ponto turístico Sob forte influência da colônia portuguesa A parte externa da capela Mostra sinais da arquitetura romântica e gótica Já o interior remete à arquitetura barroca de Minas Gerais Mas chama atenção a fonte na frente da igreja Com influências japonesas Uma vez que fora construída pela comunidade nipo-brasileira Com o decreto de lei de tombamento municipal Aprovado durante a gestão do então prefeito Lúcio Queiroz Moreira Em 1982 A igrejinha de Santo Antônio torna-se patrimônio histórico de Três Lagoas Que legal né gente? Que legal, que bacana ver a igrejinha Recebendo de novo aí o público, recebendo de novo os fiéis É um marco, tanto a igrejinha é tão simbólica Que ela está até no nosso cenário Acredito que as pessoas já tenham notado né? A igrejinha ela tanto faz parte aqui da cultura e da cidade Que ela está aqui ó, marcada no nosso cenário Assim como o Cristo né? Enfim, ela também está aqui ó fazendo parte Do nosso cenário né? Vamos fazer um tour aqui, vem cá rapidinho ó Mostrar para as pessoas, talvez É que às vezes a gente na correria a gente nunca mostrou exatamente Mas a gente buscou colocar aqui no nosso cenário gente Todos os símbolos aqui de Três Lagoas Tem as araras né? Tem uma ararinha aqui representada Aqui também no nosso cenário Pode abrir mais o Ricardinho, pode abrir mais Aí tem o Cristo, também está aqui A igrejinha O relógio central está aqui também, olha aí ó Todos os maiores símbolos da nossa cidade estão aqui também E a ponte né? A ponte lá do trem Já na divisa ali com São Paulo, olha aí ó Isso aqui é a ponte nossa, olha aí ó Olha que bacana Por isso que eu falo que a TVC e o TVC agora tem essa característica Tem esse elo, tem esse laço forte com o povo e o público Três Lagoense Tanto que nós fizemos questão de colocar alguns dos símbolos da cidade aqui no nosso cenário Lógico, você aí do outro lado já tinha percebido Mas é o que eu gosto de falar Gente, olha, a partir do dia 7 tem novidade hein? A partir do dia 7 A TVCHD tem novidades pra você Às 8 horas da manhã, logo após o RC Notícias Você vai acompanhar o programa CBN Campo Grande Com o Dani Escher da Rádio CBN Na capital do estado de Mato Grosso do Sul Não percam, vai estar bem legal Os programas Pulseira de Prata e A Casa é Sua estarão no horário nobre da sua TV O jornalismo policial e o entretenimento agora estão coladinhos com o TVC agora Se liga aí ó Às 11 horas da manhã tem o TVC agora Logo em seguida, meio dia e 30 Pulseira de Prata agora comandado pelo Israel Espíndola E à 1 hora da tarde, A Casa é Sua com a Tati Simon TVCHD, a única TV de Mato Grosso do Sul Com 7 horas diárias de conteúdo Sempre pensando na nossa gente né? Se liga na TVC Olha, nesta segunda-feira os policiais militares do 2º Batalhão Divulgaram o cumprimento de 4 A Dai tá no jeito lá? Ah não, então vamos falar Coloca a Dai aqui pra mim por favor, coloca a Dai Vamos falar Gente, olha Aqui nós estamos do lado de... A Dai Oliveira, nossa querida patrulheira Tá aqui do lado do shopping Na entrada, aqui o portal principal aqui de Três Lagoas Já caminho pro Balneário Municipal A gente conseguiu sinal ali pra falar com ela né? Dai Oliveira Movimento hoje Aliás, o Balneário hoje funcionando normalmente né? Bom dia minha querida Oi Rude, bom dia a você, bom dia a toda audiência do TVC Agora Balneário funcionando normalmente, recebendo a população Que não precisa pagar a taxa de entrada até o dia 31 de março Então, mesmo sendo ponto facultativo, ainda quem quiser pode ir até o Balneário Entrei em contato com a administração lá do local E disseram que ainda tem quiosques disponíveis Volta pra cá Vamos fazer o seguinte ó É... Vem cá comigo que eu quero dar um recado Travou ali nosso sinal com a Dai? Não tem problema? A gente já vai restabelecer o sinal É... Vamos falar aqui agora gente Aqui, deixa eu falar com você Vamos falar da Claro? Vamos falar do brilho da Claro? Então presta atenção Para o que você tá fazendo E vem com o Rude a partir de agora Porque agora eu quero falar com você que quer fazer a sua casa brilhar Presta atenção minha gente Mas não é um brilho qualquer não É o brilho do sol da Claro É aquele brilho que te dá mais autonomia para você jogar Para você estudar E até acompanhar os seus programas favoritos sem preocupação nenhuma Sabe o que eu tô falando, né? Faça a sua casa brilhar com a internet Claro Fibra E confie na maior estabilidade do Brasil Comprovada pelo Speedtest Aproveite o melhor da internet com a Claro Ligue agora mesmo no 0800 720 1234 E faça a sua casa brilhar com 500 mega Por apenas R$ 49,90 por mês No combo com o telefone fixo incluso É imperdível minha gente Repetindo para você Não esqueça Anote agora mesmo 0800 721 234 Para você aproveitar 500 mega por apenas R$ 49,90 por mês Com o telefone fixo incluso Olha que demais Não perca esta grande oportunidade E não fique sem internet Infelizmente a nossa Dai Oliveira Nossa, no Claro Tá vendo? Ficamos sem internet lá Vem para a Claro agora mesmo Com a Claro A casa brilha Consulte condições de aquisição Ah, será que ela colocou Claro agora? Será que o Max colocou Claro? Porque se colocou Claro vai funcionar Oi Dai, vamos lá com você minha querida Oi Rúdia, olha a gente colocou Claro Agora resolveu o problema, viu? Agora vai direto Como eu dizia anteriormente O balneário está aberto à população Ele vai encerrar o atendimento às 18 horas Ainda tem quiosque Para quem quiser alugar o espaço E aproveitar o resto deste dia Aí no período da tarde com a família Mas quem quiser ir ao local Simplesmente para tomar aquele banho de rio E se refrescar deste calorão Poderá ir até o espaço também Então quem quiser alugar o quiosque É só entrar em contato Ligar para o número 991531229 Através desta ligação A pessoa faz a reserva Vai até o balneário Garante o período da tarde Em um dos quiosques Mas se quiser entrar Só para tomar banho de rio também Não precisa nem fazer a ligação É só ir lá antes das 18 horas Para poder aproveitar Nós tentamos fazer mais cedo Do local para mostrar a bela paisagem Mostrando o rio Sucuriú Mas o sinal da internet hoje Lá naquele local Não nos ajudou Agora aqui já facilitou Então este é o recado Que eu tenho para aquelas pessoas Que não estão trabalhando Que estão de folga Descansando Podem aproveitar gratuitamente o balneário Claro Só para reservas dos quiosques É que vão pagar uma taxa aí De 40 reais Mas se for só tomar um banho de rio Aproveitar o espaço com a família Levar a criança no parquinho Lá do local Não paga absolutamente nada Volto com você, Rudi Que beleza, hein? Nesse clima que está hoje Está propício para isso, Dai Obrigado, minha querida Um forte abraço para você Daqui a pouco agora Com Claro Fibra A gente volta ao vivo Aqui no TVC agora E olha Uma fiscalização de rotina Da BR-158 em Brasilândia Feita pela PRF Resultou na prisão de três homens Que estavam transportando Pelo menos 20 quilos De uma substância análoga A maconha E muita gente me pergunta Mas o Dinei Por que é análoga a maconha? O cheiro não é característico ali Tudo mais Mas precisa Depois que a polícia faz Essa apreensão É levado para análise Para comprovação Se é mesmo maconha ou não Mas por isso que nesse momento A gente fala análogo Mas é maconha assim Vamos ver A polícia rodoviária federal Prendeu três homens Por tráfico de drogas E retirou de circulação 20 quilos de maconha Que seriam levados De Três Lagoas Para a cidade de Panorama No interior paulista Os policiais rodoviários Faziam uma fiscalização De rotina na BR-158 No KM-341 Já próximo à Brasilândia Quando avistaram Um veículo GM Corsa Com placas de Santa Fé do Sul E resolveram abordar Para fiscalizá-lo Dentro do carro Haviam três homens A desculpa Era que eles iam passear No interior de São Paulo Dentro do carro Os policiais encontraram Três sacolas pretas Recheadas com Tablete de maconha O motorista do carro Um homem de 30 anos Confessou que teria Pego a droga em Três Lagoas E iria levá-la Até Panorama Aonde ele receberia O valor de mil reais Pelo frete Ele disse que não conhecia Com quem ele pegou a droga E nem para que iria entregar Desculpa essa Dada por todos Assim que são presos A polícia rodoviária federal Levou o trio Até a delegacia De Brasilândia Aonde eles foram autuados Pelo crime de tráfico De drogas O entorpecente Será incinerado Em uma usina Aqui de Três Lagoas Para que essa droga Não caia Nas mãos de traficantes E assim Abra espaço Na delegacia Para ser armazenado Mais drogas Já que Três Lagoas Está servindo Como uma rota E também um entreposto Para traficantes Fazendo aí O transporte E a comercialização Desses entorpecentes Valeu Alfredo Gente, imagens agora Lá da rua Doutor Oscar Guimarães Olha aí 33 graus Neste momento A gente vai Para um rápido intervalo E você sabe Já já Voltamos com muito mais Para você No seu TVC agora Não sai daí não TVC agora Todo sábado Às 11 da manhã Na Cultura FM E TVC HD RCM Negócios Os maiores formadores De opinião Da nossa cidade E região Em uma conversa franca Com André Milton Empreendedorismo Estratégia Gestão E os rumos Da nossa economia estadual RCM Negócios Sim, para vencer Esse inimigo invisível É importante Estar bem informado Por isso Diariamente Profissionais da imprensa Estão na linha de frente Para garantir Sempre a informação Mais correta E a cobertura Mais completa Para que você Fique sabendo Com segurança O que de fato Está acontecendo Faça a sua parte Vamos juntos Vencer o coronavírus Uma campanha aberta Tudo o que acontece No esporte amador Regional Estadual E nacional Você fica sabendo No RCN Esportes De segunda a sexta A partir do meio dia e meia Apresentação Israel Espíndola Bora falar De esporte regional Nacional E internacional RCN Esportes Segunda a sexta-feira Na sua TVC Canal HD 13.1 Não vai pisar na bola O RCN Esportes Apoio Inovatec Avenida Rosário Congro 809 Alô minha gente Estamos de volta Com o seu TVC Agora Com muita notícia Informação A sua participação Não esquece Participa junto com a gente Através das nossas redes sociais Facebook.com Barra Cultura TVC JP News Compartilha meu povo Ajuda a gente a divulgar Também o nosso TVC agora Através das redes sociais Isso ajuda pra caramba O seu compartilhamento E não custa nada É só dar um clique Senta o dedo no compartilhamento Não divulgaram Aí o cumprimento De mais quatro mandados De prisão Além daqueles que já haviam Acontecido ontem Daí ou seja É a polícia botando Sem vergonhas Os bandidos na cadeia Sem dúvida Rúdi Ontem nós falamos De dois mandados Agora tivemos A informação A divulgação Da polícia militar De mais quatro Cumprimentos De mandados De prisão Aqui em Três Lagoas Na verdade Desses quatro Três são aqui Em Três Lagoas E um foi na cidade De Brasilândia No dia 27 Contra um homem De 31 anos O mandado De prisão Despedido contra ele Era por tráfico De drogas As apreensões As prisões Começaram na tarde De sábado Dia 26 Lá do bairro Jardim Europa Quando um homem De 28 anos Foi encontrado Pelos militares E foi encaminhado Para a delegacia No mesmo dia Na tarde Período da tarde Também por volta Das três e meia Lá no bairro Lapa Os policiais Encontraram um homem De 30 anos Também com o mandado De prisão Expedido contra ele Para esses dois Não foi revelado O motivo Do crime O motivo Pelo qual Eles têm Esses mandados Expedidos Pela justiça E depois À noite Já por volta De nove e meia Da noite Um homem De 41 anos No bairro Santa Luzia Foi também Encontrado Pelos policiais Com o mandado De prisão Em seu desfavor Todos eles Foram encaminhados Para a delegacia A gente sabe Que a polícia Faz esse atendimento Também aqui na região Como ali na cidade De Brasilândia E no domingo Fez mais esse Cumpriu mais esse Mandado de prisão Contra um homem Que tinha mandado Por tráfico de drogas Então a gente Segue recebendo As informações policiais Porque foi um final De semana intenso Mais policiais Nas ruas Fiscalizando Justamente nessa Operação Carnaval 2022 E a gente Espera Que mais notícias De fiscalizações Mandados Sendo cumpridos Pelos policiais Cheguem até o momento Porque a polícia Tem encontrado Muitas situações De desobediência Às leis E claro Fazem as suas ações Como devem ser feitas E a gente segue Informando a população Aqui de Três Lagos Sobre todas as informações Do setor policial Volto com você, Rudi Valeu, Dai Obrigado Parabéns aos policiais Valeu, minha querida Patrulheira Rodando a cidade Correndo atrás da notícia Da informação Neste feriadão Que não é feriadão Olha, vamos falar agora De qualidade de vida Para você cuidar Opa, calma Relaxa É que aí Quando eu falo do amor e saúde Eu fico empolgado Gente, nós estamos falando De uma das clínicas Mais completas E estruturadas do Brasil São mais de 300 unidades Espalhadas por todo o país E aqui em Três Lagos Nós temos o privilégio A honra E a benção De ter uma clínica Amor e Saúde Disponível E a sua espera Para você fazer O seu atendimento Seja com clínico geral Um cardiologista Dentista Nutricionista Com diversas especialidades Com diversas especialidades São consultas Com atendimento Com horário marcado Agendado Bonitinho Com todo o conforto Que você prefere Com todo o conforto Que você merece E com valores E com valores E com valores populares Com preços Muito E mande E mande uma mensagem De texto Via WhatsApp Que é muito fácil Muito prático Muito rápido Assim você Tira as suas dúvidas E já faz Até o mesmo Seu agendamento Aí no horário marcado Você chega um pouquinho Antes Com 10, 15 minutos De antecedência Passa pela triagem Olha que legal E aí depois Você entra no consultório Para passar pela Fazer a consulta Efetivamente Então com o seu médico Olha que legal Olha que bacana E não para por aí não Além das consultas Com diversos médicos E diversas especialidades Você tem acesso A muitos exames Através Da clínica Amor Saúde E os exames Seguem a mesma linha Valores e preços Muito abaixo Do que é praticado No mercado Muito abaixo Do que é praticado Em outras clínicas convencionais Por isso que a clínica Amor Saúde É diferenciada Então se você busca Bom atendimento Se você busca Especialidade Se você busca Qualidade de vida Porque eu sempre falo Que o melhor tratamento É a prevenção Então se você busca isso Você encontra aqui Na clínica Amor Saúde Então não perca tempo Corre para lá Clínica Amor Saúde Antônio Trajano dos Santos 542 No coração de Três Lagoas Mas de verdade De coração Anota esse número aqui 2020 0790 2020 0790 Liga lá Não Liga não Manda mensagem De texto Tá com o celular na mão agora Salva Manda mensagem Tira suas dúvidas E faz seu agendamento Consultas a partir de 27 reais Então não perca tempo Clínica Amor Saúde Está pronta E apta Para te atender Com toda a estrutura Que você merece Uma clínica ampla Moderna Tecnológica Climatizada Com atendimento Humanizado Do jeito Que você Precisa Clínica Amor Saúde Minha gente E agora Já está por aqui A minha querida Kelly Martins Olá Muito bom dia Eu fiquei sabendo Que você ia viajar Para o Rio Salvador Pular Carnaval Não Nem eu fiquei sabendo Dessa boa notícia Nem nas férias Vocês estão com dozinha Coitada Nós estamos no bloquinho Da redação Você está participando Também do nosso bloquinho Eu estou aqui Fuleiro De folia Bom, mas vamos falar Do tempo Como que vai ser Então essa terça-feira Eu estava A gente estava conversando Com a Adai Oliveira Ali agora Balneário Liberado E um calorão danado Vai ficar assim Muito quente Se ontem estava quente Imagina Nesta terça-feira Primeiro dia Do mês de março Nós também estamos aí No ponto facultativo O primeiro dia Do mês de março Amanheceu completamente Ensolarado Céu com poucas nuvens E já mostrando Nas primeiras horas Do dia Que será uma terça-feira Quente E abafada Como também É ponto facultativo Muita gente Como você mesmo disse Está aproveitando O feriadão Para descansar Para o lazer E é preciso Se preparar Porque hoje A temperatura Aqui em Três Lagoas Poderá chegar A trinta e oito graus Trinta e oito graus Com uma sensação térmica De quarenta graus Eu quero até aproveitar Você que nos acompanha Por imagem Já está vendo aí Algumas imagens Registradas aqui Pela manhã Em Três Lagoas Olha só O céu completamente aberto Sem nuvens Mostrando que vai ser Um dia bem seco Abafado Inclusive nós não temos Nem previsão de chuva Para esta terça-feira Aqui em nossa região E com esse intenso calor Com esse intenso mormaço Há uma possibilidade De pancada isolada Em áreas isoladas Do município Nada que seja Aqui na área central Ou que seja suficiente Vai explantar um pouquinho Esse calorão Que está sendo registrado Em Três Lagoas O Centro de Monitoramento Do Tempo e do Clima Informou que Mato Grosso do Sul Sofre atuação De diversos sistemas Meteorológicos E deve então Contribuir Para a formação De instabilidades Em algumas áreas Outro ponto de atenção Importante Nesse calorão Aqui em nossa região É a umidade relativa Do ar Com baixos índices Viu? Pode chegar entre 20% E 40% E esse cenário É para a região leste Do estado Praticamente Em todos os municípios Quarta-feira Conhecida Tradicionalmente Pós-carnaval Como uma quarta-feira De cinzas Realmente É o que poderá Ocorrer amanhã Com tanto calor Por aqui Esse trocadilho Serve bem aqui Para a nossa região E em praticamente Todos os municípios Da região leste Então vamos acompanhar Comigo aqui Como é que fica Esse cenário Aqui na nossa região Olha só Amanhã Três Lagoas Pode ter uma temperatura Mínima de 25 graus E novamente Uma máxima De 38 graus O município de Paranaíba Uma mínima de 23 Com uma máxima De 39 graus Aparecida do Otabuado 25 de mínima 39 de máxima Município de Inocência 23 Mínima 37 de máxima E água clara Claro 38 graus De máxima Coladinho aí Com três Lagoas E você já percebe Que vai ser Mais um dia Bem tranquilo Calmo Temperatura agradável Antes fosse assim Vamos torcer Para que tenha Pelo menos Uma pancada de chuva Aqui em nossa região Mas essa chuva Até agora Não está prevista não Mas vamos saber Então como é que está Lá do lado de fora Aqui eu sempre digo Que está fresquinho Mas hoje está calor Aqui dentro também Nem o ar condicionado Está sendo suficiente Para refrescar Aqui os nossos estúdios E você que está Aí do lado de fora Acompanhando o TVC Agora Pela nossa TVC Canal 13.1 Pelo nosso portal RCN67 Pelas nossas redes sociais Vê aí a rua Doutor Orestes Prata Tibere Ali mais na região central De Três Lagoas Olha só Um cenário bem Mostrando que está quente Que está abafado Vai ser um dia Bem ensolarado Não deve esquecer O protetor solar E também Ingestão de bastante líquido Temperatura 33 graus É Para chegar até 38 Já já A gente chega até 38 Continue com a gente Aqui no TVC Agora Nós vamos para um rápido intervalo E voltamos já já Sim Para vencer Esse inimigo invisível É importante Estar bem informado Por isso Diariamente Profissionais da imprensa Estão na linha de frente Para garantir Sempre a informação Mais correta E a cobertura Mais completa Para que você Fique sabendo Com segurança O que de fato Está acontecendo Faça a sua parte Vamos juntos Vencer o coronavírus Uma campanha Aberte Tudo o que acontece No esporte amador Regional Estadual E nacional Você fica sabendo No RCN Esportes De segunda a sexta A partir do meio dia e meia Apresentação Israel Espíndola Bora falar de esporte Regional Nacional E internacional RCN Esportes Segunda a sexta-feira Na sua TVC Canal HD 13.1 Não vai pisar na bola O RCN Esportes Apoio Inovatec Avenida Rosário Congro 809 O governo do estado Alerta para o aumento Exponencial dos casos De gripe e covid Em Mato Grosso do Sul Desde janeiro O número de pessoas Internadas Aumentou cinco vezes Pressionando a rede De serviços De saúde pública E hospitais Para prevenir Casos mais graves E mortes É fundamental Que todos Completem o ciclo Vacinal Inclusive as crianças Vacinar é um ato De respeito E pode salvar Sua vida Governo do estado De Mato Grosso do Sul Vamos agora Aos destaques Do esporte Com Israel Espíndola Muito boa tarde Meus amigos Minhas amigas Terça-feira De carnaval Como é que está Por aí Essa animação Alô povo Para quem gosta De carnaval Sempre dá um jeitinho Nem que seja De brincar Com a família E por falar Em alegria O São Paulo Venceu E foi um golaço Do Caleri Daqui a pouco A gente vai mostrar Para vocês O gol do Caleri Hoje tem Libertadores da América Para o Fluminense E também Vamos mostrar O primeiro treino Do português Que está no Corinthians É isso mesmo Assim como no Palmeiras Tem um português Agora o Vitor Pereira Está no timão É parecido né Curitiano e Palmeiras Bem parecidinho Daqui a pouco A gente vai falar também Da situação do Grenal Daquele incidente Que aconteceu no sábado Vergonhoso Vergonhoso A gente vai falar também Da situação Que está acontecendo Na Rússia E na Ucrânia Porque tem jogador Sul-Mato Grossense Que vai desembarcar Hoje Em Campo Grande E a gente está aí Aguardando aí A nossa equipe de reportagem Na capital Para entrevistar ele E quem sabe Entrar ao vivo É claro que a gente Não deseja guerra Em lugar nenhum E com isso Os jogadores brasileiros Tiveram que sair Da Ucrânia Lamentável Mas É as notícias Do esporte Desta terça-feira De carnaval Meu amigo Rúdia Bora estar com você Valeu meu querido Está aí então Daqui a pouco Colado com O TVC agora RCN Esportes Com Israel Espíndola E a gente já vai lá Para fora Agora conversar Com a minha querida Da Oliveira Mais uma vez Coloca a Day Para mim por favor Aqui na nossa Na nossa tela Olha Porque venceu Nesta segunda-feira Ou seja Ontem O IPVA 2022 Para quem optou Em fazer o parcelamento Agora O Day Quem não fez Esse pagamento Por exemplo Tem a opção Aí Consegue emitir Uma nova guia Pela internet Por exemplo Para conseguir Quitar essa parcela Consegue sim Rúdia Essa é uma dúvida De muitas pessoas Quando perdem O prazo Do parcelamento Do IPVA Muitas pessoas Acreditam Que perdem O financiamento E tem que fazer O pagamento Do valor restante Integral Mas não Entrando no site No detranms.gov.br A pessoa consegue Sacar a guia Da segunda parcela Ela vai imprimir E fazer o pagamento Normalmente Seja por aplicativo Bancário Que no caso Se for feito hoje Só será contabilizado Amanhã Por conta desse Ponto facultativo Municipal Então amanhã Para quem for Aos bancos Ou nas lotéricas Somente a partir Do meio dia Na parte da manhã Os bancos Ainda estarão fechados Assim como as lotéricas Então amanhã A partir do meio dia É possível Já com a guia Impressa No portal Do detranms.gov.br Fazer o pagamento Desta segunda parcela As demais parcelas Vencerão no dia 31 de março 29 de abril E a última No dia 31 de maio Então é importante Ficar atento aos prazos Porque a gente sabe Que sempre há Cobrança de juros E por mais que sejam Irrisórios Por um ou dois dias Isso dói no bolso Ninguém quer pagar Juros De documento De veicular E nós sabemos Que veículos Com fabricação De mais de 15 anos As pessoas Não precisam pagar Assim também Como tem Motocicletas Com 162 cilindradas Para baixo Ou seja Até 162 cilindradas Também não precisam Pagar o IPVA 2022 Neste ano Aqui no estado De Mato Grosso do Sul Então amanhã Para quem não fez O pagamento Não precisa se desesperar Entra no portal Faz o pagamento Da segunda parcela Fica atento aos próximos prazos Aí também E claro Se a pessoa não recebeu Em sua residência Verifique junto ao DETRAN Se é por conta Dessa regra Se o carro tem Mais de 15 anos De fabricação Se é porque a motocicleta Tem até 162 cilindradas Então essas pessoas Fiquem tranquilos Quem não fez o pagamento Amanhã Aqui em Três Lagoas A partir do meio dia Tudo normal Comércio Agências bancárias Lotéricas Para quem não fez Este pagamento Rúdi Valeu, Daia Obrigado Então Informação importante Para os motoristas Ou proprietários De veículos Tem que pagar Tem jeito Obrigado Um abraço Vai para o La Carnaval Agora você está liberado Ah não Está liberado Vai para o La Carnaval Agora está liberado Pelo menos para você Restir de dia Está aí Daia Oliveira Nossa querida patrulheira E olha Terminou ontem O período de defesa Conhecido como Piracema A partir de hoje Então está liberada A pesca nos rios De Mato Grosso do Sul O período de defesa Conhecido popularmente Como Piracema Chegou ao fim Na última segunda-feira 28 de fevereiro Com isso A pesca nos rios De Mato Grosso do Sul Está liberada Nesta terça-feira Primeiro de março A partir de hoje Retorna Tem fim a Piracema Que é popularmente Conhecido como Piracema Mas na realidade É chamado de período De defesa Que é o período Em que os peixes Se reproduzem E durante esse período É proibida A captura Nos rios do estado Aqui na nossa região É o rio Sucuriu E o rio verde Nesse período Os peixes se reproduzem A partir de hoje Retorna A permissão Da prática de pesca Nesses rios Para a captura Do peixe Nativo E do peixe Exótico Porque durante O período de defesa Era proibida A pesca A prática da pesca Tanto do peixe Nativo Quanto do peixe Exótico Nesses rios Que são considerados Rios do estado Pertence à bacia do Paraná Do rio Paraná Que é o rio federal No entanto São rios estaduais Então durante esse período Era proibida A prática da pesca Não é nem relacionada A retirada ou não Do peixe Da água Mas sim A prática da pesca Em qualquer modalidade A partir deste primeiro de março Está liberado a pesca Nos rios de Mato Grosso do Sul Mas é preciso Que o pescador Esteja atento A algumas regras Uma delas E a mais principal É a licença São três tipos de licença A licença para o pescador esportivo Amador E o profissional E todas elas A pessoa pode tirar No site da Imaçu Independente da modalidade de pesca É imprescindível Apresentar a licença Ao ser abordado Já que a fiscalização Nos rios Continuam A questão da RAIS É um documento Que é feito pela Marinha Marinha do Brasil Que fiscaliza Na nossa parte A gente fiscaliza Mais o ato da pesca Para que seja praticada a pesca Nós fiscalizamos A licença de pesca Que ela é feita Pelo Imaçu Que é o Instituto Do Meio Ambiente Do Mato Grosso do Sul Então o pescador Tem que estar de porte Dessa licença Mais um documento Com foto Seja ele pescador amador Ou seja ele pescador Profissional Além da licença O pescador Precisa estar atento A quantidade de peixes Que pode ser retirado Dos rios Em relação A retirada E o transporte Do peixe A lei permite Que seja retirado Somente um exemplar Dentro da medida Para transporte E mais cinco piranhas Essa é a cota Que nós damos o nome De cota A cota do pescador Para transporte Permite que seja retirado Somente um exemplar Dentro da medida De qualquer peixe nativo Podemos citar exemplos aqui O pintado O pacu O piau Que são peixes da bacia São alguns exemplos Ele pode ser retirado Do rio Dentro da medida Prevista E para ser transportado Mais cinco exemplares De piranha Específico de piranha Muito bem explicado E obviamente Todo mundo tem que ficar atento Porque é importante A gente sempre fala O próprio pescador sabe Que esse período É importante Para a renovação Da vida marinha E logicamente Depois O pescador Voltar A poder Fazer a sua pesca Normalmente Sem prejudicar E sem danificar Também o meio ambiente Obviamente Que a vida Seja renovada Olha A partir do dia sete A TVCHD Tem novidade As oito horas da manhã Logo após o R100 Notícias Você vai acompanhar O programa CBN Campo Grande Com o Daniel Escher Direto da Rádio CBN Na capital do estado Os programas Pulseira de Prata E a casa é sua A partir de agora Estarão no horário Nobre da TV O jornalismo policial E o entretenimento Estarão coladinhos Com o TVC Agora Se liga só Às onze da manhã O TVC Agora Meio dia e trinta Pulseira de Prata Com Israel Espíndola Uma hora da tarde A casa é sua Com Tatsimon TVCHD A única TV De Mato Grosso do Sul Com sete horas Diárias De conteúdo local Se liga na TVC Que tem novidade Muito legal Muito bacana O morador Do Jardim Carioca Ouviu um barulho Estranho Na casa do vizinho Aí quando ele saiu Para pesquisar Para olhar O que estava acontecendo Ele acabou Flagrando Um bandido Ladrão Estava aqui Só que Sorrateiramente Tentando forçar a porta Empurrava e apertava E tchum 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 Tchá 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 E nada Estava tentando arrombar a casa Para furtar Para roubar Que bandido Só que dessa vez Ele se deu mal Um homem de 22 anos Foi preso em flagrante Após invadiram a residência E tentar furtá-la Na madrugada Desta terça-feira No bairro Jardim Carioca Na Rua das Garças Um vizinho Escutou o barulho Da casa sendo arrombada E conseguiu Deter o homem De 22 anos E chamar A polícia militar Assim que chegou No local A rádio patrulha Se deparou Com um rapaz De 22 anos Que já é um velho Conhecido do setor policial Tem uma longa Extensa ficha criminal Por furtos Posse de entorpecente Roubo Ameaça E receptações O rapaz Ficou irritado Porque seria preso E acabou Dando trabalho Para os policiais Que precisaram Utilizar a força Para conseguir algemar O rapaz E colocá-lo no camburão E assim levá-lo Para a DEPAC A Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário Com o homem Os policiais Conseguiram encontrar Um eixo de bicicleta Que é utilizado Para arrombar Cadeados E também portas O rapaz recebeu Voz de prisão E foi preso Em flagrante delito Pelo crime de Dano ao patrimônio Tentativa de furto E também por resistência Agora Da cadeia O rapaz Vai esperar Até a audiência De custódia Para aí saber Se a justiça Será liberá-lo Ou ele vai responder O processo Em regime fechado Me dá até um frio Na barriga Quando eu ouço Esse tal De audiência De custódia Muitos acabam Saindo dali mesmo Olha Deixa eu mandar um abraço Pessoal que está Acompanhando a gente Pela live A Maria Aparecida Medeiros Marcos Marcos Shoa Também mandando bom dia E a Maria Aparecida Está dizendo o seguinte Aqui no bairro Eldorado Só está aqui Não Está dizendo que acabou A água por lá Né Maria Acabou a água No bairro Eldorado Está desesperada Lá da Maria Aparecida Está dizendo Aqui Salva nós Pois é Está difícil Está feia a coisa Isso aí Atenção Sanissu Pessoal está reclamando Aqui Pairro Eldorado Sem água A Rosana Ferreira Está mandando bom dia Muito obrigado Um forte abraço Para você Deixa eu ver Quem mais está por aqui Acompanhando e assistindo Lá no Cultura TVC JP News MS Alexandre Garcia Está com a gente Lá do Paranapungá Alô Alexandre Obrigado Fernando Farias Também Jovino Oliveira Silvio Card Ricardo de Oliveira O Quem mais Até o Gibinha Está com a gente aqui Né O nosso querido Giba Obrigado Gibinha Um abraço Para você Meu irmão Tamo junto Que Deus abençoe Um abraço Para toda a sua família Também Meu povo Bom Oi diretor Vamos para o intervalo Voltamos já já Daqui a pouco Vamos falar aqui Da agência do INSS Que permanece fechada Nesta terça-feira Segura por aí Já já volto com muito mais Não sai daí Com certeza eu conto Com seu carinho Com a sua audiência Saúde da família É para a gente cuidar Com amor Ainda mais agora E sabe qual é o lugar ideal Para cuidar bem De quem você ama Vem com a gente Amor Saúde É a maior rede De clínicas populares Do Brasil No Amor Saúde Você tem consultas médicas Odontologia E exames Em um só lugar Você é atendido Com todo carinho E por um preço Que pode pagar Aí eu vi vantagem Marque sua consulta Através dos nossos Canais de agendamento Amor Saúde Quem ama Cuida Quer ganhar um churrasco completo Aí na obra Com direito a carne Carvão Refri E até cervejinha Acesse jpnews.com.br Barra promoções Churrasco 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 Na obra Apoio Dubai Conveniência Filinto Miller 1684 O lado da Tabacaria Dubai RKM Máquinas Aqui tem soluções TET Materiais para Construção Clodoaldo Garcia 517 Constrolus Mix Solução de Concretagem Com alto Padrão de Qualidade Apoio Mercado e Açúgue Fábio Lanches Churrasco Ah, a gente pode invadir a sua obra também Nós vamos invadir a sua obra E vamos perguntar qual rádio você ouve Se responder Cultura FM Fatura O Churrasco Na Hora Churrasco Na Hora Churrascão Da Cultura O jornalismo comunitário com o dinamismo e a imparcialidade que você merece Estão no TVC Agora Com o Rude Vieira É isso mesmo, meu povo Notícia, informação, interação Tudo isso em um só lugar Ao vivo De segunda a sexta Às 11 horas Na Cultura FM E também na TVC HD TVC Agora Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida Giga Três Lagoas A gigante do seu lar Amor Saúde Avenida Antônio Trajano 542 Centro Oral Únique Por você Sempre o melhor Casa das Cores Casa com você Todimo A gente nasceu para construir Claro Vem para a Claro agora mesmo Com a Claro A Casa Brilha Qualidade de vida também passa pelo seu bem-estar E para estar bem, o seu sorriso deve estar em dia Para voltar a sorrir A Oral Únique Cuida de você do começo ao fim Oferecendo todos os tratamentos no mesmo lugar Desde uma limpeza Até implantes Com a máxima qualidade e segurança A Oral Únique conta com o time de especialistas pronto para te atender de uma maneira diferente Humanizada Equipamentos modernos como raio-x panorâmico digital e até centro cirúrgico especializado Por isso que eu escolhi a Oral Únique para cuidar do meu sorriso E nós queremos cuidar de você também Oral Únique Implantes Você pode e merece o melhor Nasce o novo centro de oftalmologia na cidade de Três Lagoas Médicos titulados e com os recursos mais modernos na medicina para os tratamentos oftalmológicos Tudo isso em um hospital que você já conhece Centro de Oftalmologia do Hospital Auxiliadora Sua clínica com estrutura ampla, equipamentos tecnológicos e equipe altamente qualificada para atender você e sua família Hospital Auxiliadora, 101 anos de cuidado com a vida Alô minha gente, alô meu povo, estamos de volta com o seu TVC Agora Olha, presta atenção, o homem de 23 anos partiu para cima da mãe e da irmã Teoricamente estaria num surto psicótico, enfim Mas acontece que ele partiu para cima da mãe e da irmã e ainda expulsou elas de casa A polícia militar foi chamada para comparecer às 20 horas de ontem lá no bairro Vila Piloto, na rua Taufique Farram Por lá um homem de 23 anos entrou na casa e expulsou do local a mãe e o irmão A mulher de 52 anos e o outro filho de 29 acabaram ameaçados Pelo filho de 23 que, sob efeito de entorpecentes, começou a ameaçar a família O filho de 23 anos disse para a própria mãe Se não sair daqui, vou te bater E vou matar o meu irmão Ambos, temendo pela segurança, saíram do local e chamaram a polícia militar Ao ver que a viatura da PM chegou, o rapaz de 23 anos acabou atendo fogo em algumas roupas que ele havia separado e jogado no chão A polícia militar precisou usar a força para dominar o homem, algemá-lo e prendê-lo E evitar que o incêndio se alastrasse para a residência Após controlar a situação, os policiais levaram o rapaz de 23 anos para a delegacia Onde ele foi autuado em flagrante e preso pelo crime de ameaça e também por dano Agora, a família espera ter um pouco de sossego E assim, espera que ele consiga se apartar um pouco desse vício do entorpecente Que acabou causando esse surto na noite de ontem E colocou mãe e irmão em perigo após o surto por conta do efeito do uso da droga Olha, Alfredo, obrigado, né? Situação lamentável Triste Olha, a agência do INSS permanece fechada nesta terça-feira de carnaval Tal atendimento ao público será retomado na tarde desta quarta-feira de cinzas Permanece fechada nesta terça-feira de aponto facultativo em celebração ao carnaval A agência do INSS de Três Lagoas O órgão não realiza, desde sexta-feira passada, o serviço de atendimento ao público Caso o beneficiário tenha agendado algum atendimento entre segunda e terça-feira de carnaval Será preciso remarcar o compromisso a partir das duas da tarde de quarta-feira Que é quando a agência retoma as atividades Além disso, os pagamentos de benefícios também foram interrompidos durante o recesso de ponto facultativo E só serão retomados na quinta-feira, dia 3 de março O calendário para pagamentos dos benefícios iniciaram em 21 de fevereiro E serão retomados nesta quinta-feira, dia 3 de março E segue até dia 9 Quem recebe o benefício no valor de até um salário mínimo E o número final do cartão é 6 Terá acesso ao dinheiro quinta-feira Cartão com final 7, na sexta, dia 4 Entre 7 e 9 de março O pagamento será liberado para beneficiários que possuem cartão com número final 8, 9 e 0 Já os benefícios acima de um salário mínimo Começam a ser pagos também no mês de março Quem tem número final do cartão 1 e 6 recebe em dia 3 Cartão com número final 2 e 7, na sexta, dia 4 E o calendário segue até a próxima quarta-feira, dia 9 De acordo com o INSS, durante o carnaval, a central de atendimento 135 Funciona em horário normal, que é das 6 da manhã às 9 horas da noite Pelo horário local de Mato Grosso do Sul Por este canal, é possível realizar agendamentos, tirar dúvida Ou acompanhar o pedido do benefício O aplicativo Meu INSS também é uma opção para agendamento e consultas relativos aos benefícios É, assim como boa parte do comércio, de instituições públicas É só amanhã, não tem jeito, né? Hoje fechou, para muita gente é feriado, para muitas outras assim como nós não é Então é importante você conseguir fazer esse agendamento primeiramente online Aí com o horário marcado fica mais fácil também Para você também não ter que ficar lá esperando, enfim, perder tanto o seu tempo assim, né? Então faz o agendamento e amanhã, a partir do meio-dia, esses serviços voltam à sua normalidade Meu povo, olha, vamos falar agora do seguinte, da promoção Explosão de prêmios Gente, foram 12 grandes sorteios Prêmios que fizeram a diferença na vida de muita gente Centenas de prêmios sorteados nas redes sociais E ao longo de toda a nossa programação, né? Das emissoras aqui do Grupo RCN Mas agora, chegou a hora Dia 6 de maio, a partir das 11 horas da manhã na TVCHD Acontece o sorteio final da promoção Explosão de Prêmios E tem um carro zero de presente para você É isso mesmo Um carro zero de aproximadamente 60 mil reais Para concorrer, compre nas empresas participantes Preencha o seu cupom E torça muito, porque dia 6 você corre o risco de ganhar um carro zero de quilômetro No valor de 60 mil reais Quais são as empresas? Então anote aí, fique ligado Canário Brasil Supermercado São Francisco Churrascaria Gramadão Ótica Estrela Dalva Stop Car Funerária Pax Vida GSM Materiais de Construção Tem também aqui, ó Quem mais? Acabou, né? Sorteio final, então, dia 6 de maio Ao vivo pela TVCHD Mais uma promoção exclusiva do Grupo RCN Porque juntos a gente faz a diferença Então não perca tempo Participe Promoção Explosão de Prêmios, meu povo Olha, estamos chegando ao final do nosso TVC Mas antes, deixa eu agradecer então A galera que está comigo aqui na nossa live Agradeço imensamente Hoje, infelizmente, a Mari não veio, né? Infelizmente pra mim Porque pra ela é uma alegria, né? Tá de folga hoje Olha, e com a Mari não estando aqui A gente não consegue puxar as fotos da galera via WhatsApp Mas agradeço demais o carinho, a audiência A Eleonay Vasconcelos Mandando boa tarde, meu muito obrigado A Eduarda Ribeiro também participando comigo Mandando bom dia, né? Obrigado, valeu de coração aí A Rosana Ferreira Deixa eu ver quem mais está lá na nossa live A Georgina Queiroz A Eduarda Ribeiro A Silvana Silva O Ricardo de Oliveira também está aqui comigo Maria de Fátima A Eliana Nucci também, obrigado O Bruno Cardoso e a Paula Souza também estão aqui com a gente A Silvana Rodrigues O QRA Camargo também está aqui, obrigado A Erika Moreira A Franciele François Soares A Marina Gomes Rosa Adriana Nogueira Cidinha Rodrigues Antônia Costa Olha quanta gente também interagindo aqui através do Facebook, né? E olha, meu povo, não esqueçam de compartilhar a nossa live, tá? Porque mesmo depois que finaliza e acaba o programa Ele fica aqui na íntegra disponível na nossa página do Facebook Então às vezes você quer rever alguma matéria Perder alguma coisa Quer assistir de novo? É só assistir aqui então através do nosso Facebook Ou até mesmo o nosso canal no YouTube, tá? TVC Três Lagoas Olha, então agradecendo aqui, ó Quem mais na nossa live? O Eronita A Eronita Azevedo A Sônia Mariano Ambas mandando boa tarde aqui pra gente Valeu, uma excelente tarde pra vocês também Aproveitem aí esse feriadão Se estiverem de folga, né? A Maria Aparecida Ribeiro Sarques O Fernando Farias Muito obrigado A Jovina Oliveira Então a todos vocês Meu muito obrigado Que Deus abençoe Uma excelente terça-feira pra vocês A gente vai encerrando o nosso TVC de hoje por aqui Mas amanhã, às 11 horas da manhã Você sabe que nós temos um encontro marcado Firmado aqui pela sua TVC HD Canal 13.1 Vem aí, Israel Espíndola Com RCN Esportes Tchau, tchau Fiquem com Deus E agora Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida Giga Três Lagoas A gigante do seu lar Amor Saúde Avenida Antônio Trajano 542 Centro Oral Únique Por você, sempre o melhor Casa das Cores Casa com você Todimo A gente nasceu para construir Claro Vem para a Claro agora mesmo Com a Claro A Casa Brilha ETC Agora ETC Agora